O que é isso aí? O que é isso? O que é isso? Não pode fazer o pregócio, não cai. Mas o que é isso aqui? Isso aqui foi fazer um show nesse final de semana, sábado, na cidade de Ibatiba, né? Aí lá é o tropeiro, a terra dos tropeiros lá da Capixaba. Ibatiba? Ibatiba. Minas Gerais? Não, esse é Espírito Santo, é na beirada. É, Minas Gerais, você vai, você vai virando vitória ali, você vai, aí vem uma cidade, sim, é lá. Mandaram um presente pra mim? É, nós falamos aqui no programa, aí de cada 100 televisão que tá ligada lá, 98 tá no programa do Ratinho. Obrigado, Ibatiba. Ibatiba. Duas com problema, duas tá estragada. Aqui tá polígono, polígono. E eu tô aqui pra pegar, né? É pesado, você é de ferro. Vai, vai pegando, vai. Ó, o Ratinho, toca aqui. Tá gostando de São Paulo? Rapaz, isso aqui é bom demais. Bom demais. Eu tava vendo o programa? Sim. Mas, é, queria participar num quadro aqui, que eu achei legal hoje. Da música da minha vida. Ah, você tem uma música? Eu tenho. Ah. A música do Pernalonga. Música do Pernalonga. Música do Pernalonga? Eu gosto, canta aí. É, mas, música do Pernalonga. Pega um xeropinho, tudo mais. Pernalonga, estrada da vida. Tá. Estrada da vida. Ah, é. Pernalonga. A música do Pernalonga. Aí, um dia, nós combina. Ah. Aí. É, isso é bom. Agora, eu te faço o playboy, que eu não tinha feito. Vai, faz. Playboy demais. Playboy demais. Já vou, playboy demais. Aqui, primeiramente... Aham. Graças a Deus, né? Graças a Deus, né? Oi, gente. Tudo bom? Playboy demais. Mas, queria usar aqui o programa, o espaço, não beneficiamente, próprio a mim mesmo. Primeiramente, eu gosto de duas coisas. Eu vou fazer, tipo assim, uma nota 10 e outra nota 0 de indignação do ser humano, propriamente. Cadê? Qual que é o filmador aqui? O que é o filmador aqui? O que é o filmador aqui? Eu tô com um cara que é esse cara do OFC, né? É. Que é esse cara que bota o sovaco na casa do outro, briga assim. Primeiramente, a nota 10, né? Eu vou agradecer, final de semana. Eu tô com o cara pra dar uma mudada assim, quero tio, quero tchá, tchê, 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 tchê. O cara falou assim, vai num evento cultural, né? Aí eu fui no evento com esse convidado do balé. Parabéns. O pessoal é muito educado, gente. O pessoal do balé. Fui, que bom. Você foi no balé? Fui. Foi eu, meu primo, a Mariana minha prima, Mariana minha prima, mais meu primo. O pessoal é muito educado, tá? O meu primo tava com muito sono, né? Aí deu uma dormida, assim. Ratinho, o pessoal é tão educado, tão educado, pra não acordar meu primo. Eles dançassem na pontinha do pé. Então, parabéns ao pessoal do balé que fez aí, que dançou com educação. Parabéns mesmo. Agora é na hora da reclamação, nota zero. Agora nota zero. Nervoso. Nervoso, cadê? Nervoso. Você aí, empresário. Isso. Pode fazer com cara de mal? Com cara de mal. Com cara de datena, vai. Ajuda aí, ó. Aqui. Você, empresário, que bota uma propaganda na televisão, falando do sabonete que arranca espinha. Mentira, tá? É mentira. Mentira. Tá? Cadê a? Qual o clima que é? Aquela. E eu vim aqui, eu falei que eu vim aqui pra ir reclamar de você, que eu não tenho medo de ninguém, não. Pode ser rico, pobre, mais ou menos, igual eu mesmo. Ah! Boa, Zézinho. Boa. Um absurdo. O que aconteceu com o sabonete espinha? O rapaz botou na televisão, televisão, que o sabonete arranca espinha. E não arranca? Eu comprei um sabonete pensando que arranca espinha, seu malandro, safado, cachorro, sem vergonha. Eu fui ontem na minha casa de residência, propriamente, que eu já tô quase construindo uma casa aqui em São Paulo. Esse negócio de poluição, ontem mesmo cuspi um tijolo ontem. Aí, cheguei lá, fui passar, peguei um peixe, peguei o sabonete, streguei no peixe, streguei no peixe, streguei no peixe, não arrancou a espinha do peixe. E eu quase que engasguei. Se não tivesse um angu... Ah, você queria que o sabonete pra espinha... Aí, falou que arranca espinha. Olha o peixe do peixe! É, mas, tá lá, se arranca espinha, eu fui passei no peixe assim e não arrancou nada. Aí, porra, então, já que não é, então, nós tá assim. Ratinho, outra coisa que eu gostaria de falar... É, sim. Uma coisa, essa mudança de tempo aqui em São Paulo, né, os... É demais. Os pernilongos. Hã? Pernis longos. Pernos, aqueles bichinhos. Pernizinho. Ah, sei, pernilongos. Esses bichinhos, aqui não tem muito, porque tinha muito na minha terra, né? Você tem uma ideia? E lá é tudo selvagem, selvagem. Pernilongos selvagem. É, botucano. É, sabe por quê? Você tem uma ideia, chupa o sangue da gente, mas dá tanto sangue, tanto sangue, lá que ele tá voando assim, dá uns quatro carrapatinhos grudados assim na bundinha dele. Mas aqui em São Paulo, que você mudou de tempo, não teve, né? Porque ontem eu tava assim na rua, passando, eu tava assim numa bicicleta, né? Pode contar? Pode. Eu tava na bicicleta, não tem que na rua do bandido? Tava na rua do bandido. Rua do bandido não tem. Na marginal, tinha que ter. Ah, na marginal, tá. Na marginal. Aí eu tava na bicicleta, na rua do bandido, passando, aí eu fiz 90 por hora que tava escrito, Meu Deus do céu. E eu... Por que você serenotando? Eu tava assim, não é muita gente, tá lá 90, eu ia. Eu indo, né? Lá, 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 lá. E pedalando, rapaz. Aí fechou o sinal, parei, puxei o negócio, aí parou um carro, vermelho, convencido. Aí eu parou do lado. Não, convencível. Convencível. É aquele que não tem teto. É, não tem, não tem, a capota não tem. Faltou dinheiro, só pode, né? É. Aí parei do lado, eu como uma pessoa boa, suando pra dar na tenta, falei assim, tudo bom? Peraí boa demais, né? E tal. Aí o cara foi, abriu, pro Deus do céu, essa luz tá iluminando aqui. Ele apertou um botão, o negócio desceu. Vuuu, o vrido. Aí eu falei, não deve ser de Deus não, né? Aí eu olhando assim, falei assim, opa, tudo bom? Aí ele falou assim, seis marchas. Aí eu falei assim, dezoito marchas, né? Já tirei. Tô bicicleta demais, marchas. É, muito mais melhor, né? Aí ele falou, entra aqui dentro, tal, eu entrei dentro do negócio, ratinho, ele, por Deus do céu, apertou o botão, o trem fechou. E virou com o teto de uma hora pra outra. Aí depois ele mostrou, botou um espelhinho assim, ele botou a musiquinha e tal, foi mostrando o carro, falou que, mentira, dizia que tem 140. Cavalo. Ah. Trenho desse tamanzinho, assim, né? Trenho desse tamanzinho, eu não acreditei. Não, também não acreditei. Aí tem negócio todo, conversa tal, conversa aí, eu vou e volto, sentei na bicicleta, agradeci ele, e ele foi e falou assim, tirar uma onda que se caipira pra e-boy. Falou você. Falou. Ai. Comecei a ficar nervoso, é OFC, né? É OFC. Aí. Celulador de OFC. OFC. Isso. Gijito. Aí, ratinho. Com um pouco, ele vai, acelera o carro. Ele pegou, né, aquele negócio na marginal do bandido, ele pá, acelerou. Chegou lá na frente, puxou um cavalo de pau, pá, puxou um cavalo de pau, eu cortei ele. Passou ele? Cortei, pá. Aí depois virou pra lá, puxou outro cavalo de pau, pá, eu cortei de novo. Aí ele foi, puxou, puxou outro cavalo de pau, puxou, cortei ele. Aí ele foi, puxei, cortei ele, puxei, aí ele falou assim, caramba, Zezinho, que bicicleta que é essa? Eu falei, o filho da Egua, abre a porta pro meu suspensório, tá agarrado. E aí ele falou...